Fernando, esse aqui é o atalho que você deixou um bilhetinho dizendo que ele está lacrado, número de série, imagem com pouco de chuvisco sempre que segura o cabo RF, aqui está o número de série, os lacres da Polivox, então eu farei a remoção da placa sem romper os lacres originais, tá bom? Vou dar um pause no vídeo e já volto com a placa fora do gabinete, esse procedimento tem que tomar muito cuidado para não trincar e não danificar o gabinete do seu aparelho, vou fazer o seguinte, vou soltar os parafusos daqui e a placa vai sair por trás, já soltei os parafusos, agora vou tirar a máscara e agora é só puxar a placa, então por aqui eu vou tirar a placa todinha, só que nesse caso vou precisar usar as duas mãos, não será possível fazer isso só com a esquerda, tá bom? porque se forçar ele pode trincar essa parte das laterais, que é a parte mais fina e delicada do gabinete, tá bom? Já volto com a placa fora do gabinete. Então aqui está a placa fora do gabinete, a blindagem linda, olha que blindagem bonita, esse aparelho está muito lindo, perfeito. E aqui o gabinete, e antes que alguém pense que, ah, é outro gabinete, não, tá aqui ó, o número de série e os lacres da Polivox, tá bom? Aqui está mais uma prova que é possível abrir. Já soltei todos os grampos e agora vamos desvendar o mistério. Olha, olha que lindo, perfeito, tudo brilhando, plaquinha intacta. Uma coisa interessante, ó, os componentes são da TRW, o chip TIA original do Atari, fabricado no Japão. E essa placa é uma das primeiras versões, logo depois que parou de comercializar, né, a revisão 16 pela Polivox e ela começou a fabricar as placas nacionais, porque essa placa de modificação, ela vinha nas placas revisão 16, antes de ser utilizada, inventarem a plaquinha do modelo novo, que eu já vou mostrar. Depois essa placa foi de ser fabricada e substituíram por essas daqui. Então a primeira veio essas clarinhas, que ficavam aqui na posição vertical, de pé, em cima da placa-mãe, inclusive essa daqui já tem uma pré-disposição. Aí depois veio essa e por último essa daqui. Só que hoje não há mais necessidade de utilizar nenhuma delas, e elas podem ser removidas, e a gente passa o aparelho para o sistema NTSC. Outra coisa interessante é que nesse aparelho, por ser um dos primeiros, ele não tem a cola quente reforçando o slot. Então o que acontece? Dependendo do jeito que a pessoa coloca o cartucho, fica forçando para os lados, ele acaba trincando a placa e os pontos de solda. Então isso é uma coisa bem interessante. E a placa de transcodificação, ela é presa em cima do circuito integrado, por uma espuma dupla face. E olha que interessante, os jumpers do seu aparelho, não tem muita oxidação. Olha os componentes, vou deixar um zoom aqui, mesmo que dê uma tremida na imagem. Mas olha que lindo. Os componentes fabricados pela TRW. E o chip TIA, original da Atari, fabricado no Japão. Então esse aparelho aqui é um aparelho bem diferenciado. Tem o cilindro da Polivox aqui. Olha as soldas que bonitas. Tá vendo que uma solda original é diferente? Uma solda que é bem lisa. Não tem aquela bolota de solda. Às vezes eu faço a ressoldagem de muitos componentes, justamente por causa disso. O pessoal questiona, por que faz a ressoldagem e tal. É que eu vejo aquelas bolotas de solda, tipo essa daqui, ó. Esse aparelho é lacrado, mas tem uma bolotona, né. Então dependendo do jeito que o cara soldou, ele acaba ficando feio. E essas soldas são bem bonitas, ó. Elas são baixinhas, tá vendo? Bem rente a placa, ó. Não é aquela situação de quanto mais melhor. E sim, do jeito soldado certo é o melhor. Esse jeito é o certo. Foi assim que eu aprendi, ó que bonito. Então é isso aí. Farei agora a manutenção da placa. Deixar ela bem bonitinha. Com os componentes novos. E aí, farei o teste de funcionamento. Vamos dar sequência. Manutenção da placa concluída. Chaves limpas. Perfeitas. Perfeitas. Não enrostam. Chaves dificuldade. Funcionando perfeitamente. Chaves seleção de canais. Tudo certinho. A placa já está conectada ao televisor. E agora eu farei o primeiro teste de funcionamento após a manutenção. Cartucho Pac-Man. Ligar. Nenhum ruído anormal. Perfeito. Está no canal 2. Passar para o canal 3. Volume no máximo. Tudo perfeito. Ok? Chave preto e branco e colorido. Game Select. Início de jogo. Funcionamento perfeito. Chave Power. Aparelho pegando de primeira. Então vamos fazer os testes. Selecionar dois jogadores. Funcionamento. Direita e esquerda. Ok. Para cima. E para baixo. Ok. É isso aí. Funcionando direitinho. Agora. Vou passar o console para. O segundo. Conector. Funcionando perfeitamente. Para cima. Direita. Para baixo. Esquerda. Funcionamento perfeito. Então agora eu vou montar a placa no aparelho. No gabinete. E farei os testes de funcionamento com ele montado. O aparelho já está pronto e conectado ao televisor. Aqui está o número de série. E agora eu farei o teste de funcionamento. Utilizando o cartucho Pac-Man. Nenhum ruído anormal no áudio. Aqui estou utilizando o canal 3. E agora o canal 2. E agora o canal 2. Vamos selecionar 2 jogadores. Esquerda. Direita. Para cima. Para baixo. O funcionamento está perfeito. Tudo certinho. Tudo certinho. Então agora eu vou selecionar o segundo jogador. Veja os fantasminha ir lá buscar ele. Tem que dar a sopa toda. Cercou. Então o segundo jogador é esquerda. Direita. Para cima. Para baixo. Funcionamento perfeito. Tudo certinho. Opa. Vai pegar. Opa. Selecionar 2 jogadores. Para a esquerda. Direita. Para cima. Deixa eu pegar. Para baixo. Funcionamento perfeito. Passar para o segundo jogador. Direita. Esquerda. Para cima. E para baixo. Funcionando perfeitamente. Então agora eu irei testar. A parte de ruídos. Está vendo? Não tem nenhum chuvisco. Tudo perfeito. Agora é a vez do cartucho. Super comando. Vou mostrar. As chaves de estudo. Estão na posição A. Tudo certinho. Não tem nenhuma interferência na tela. Estas manchinhas que você vê aqui. Isso aqui. Provavelmente. É da placa de transcodificação. Está bom? Que ela é diferente. Do aparelho anterior. Então vamos jogar um pouquinho. Tiro. Esquerda. Direita. Para cima. Para baixo. Chave de dificuldade na posição B. Entrou a metralhadora. Funcionamento perfeito. Está certinho. Agora vamos testar o segundo jogador. Segundo jogador. Conectado. Para esquerda. Direita. Para cima. E para baixo. Peguei logo os três. Chave de dificuldade na posição B. Funcionamento perfeito. Ó. Isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter mandado os seus dois aparelhos para mim. Um forte abraço. Fique com Deus. Até mais. Fique com Deus.